Nós vamos falar novamente sobre as vísceras, agora abordando a relação anatômica de ligamentos com as questões mais de imutilidade e imobilidade da víscera, pontos de contato e palpação. Já tínhamos falado anteriormente sobre a divisão do abdômen, é muito importante. Aqui temos uma divisão apenas em quatro regiões, o quadrante superior, direito e esquerdo e inferior, esquerdo e direito. No entanto, essa outra divisão faz outras menções que dão referência anatômicas importantes. Agora, aqui na região hipocondríaca direita, então, nós temos o fígado, que vai se estender para a região epigástrica também. Mas, principalmente, o fígado ocupa esta região. A região epigástrica, que temos relacionada a T12, e é justamente onde temos a ligação do estômago com o dodeno, que é a região pilórica. A região hipocondríaca esquerda, então, a gente pode observar aqui como referência importante a flexura esplênica do colo, transverso. Abaixo, então, nós temos a região lombar esquerda, e observamos o colo descendente. Ao centro, nós temos a região umbilical, e aqui, principalmente, temos o hílio, o intestino delgado. Um pouco de colo transverso, também podemos observar aqui. A região lombar direita, então, nós temos o colo ascendente como principal estrutura. Abaixo, nós temos a região inguinal direita e esquerda. Observando, principalmente, os ligamentos inguinais, mas aqui temos outras estruturas pélvicas. E nessa região central e inferior, então, nós temos a região hipogástrica, e o que podemos observar aqui é o colo sigmoide e reto. Então, esse quadrante já nos dá uma ideia de palpação das vísceras. Falando um pouco do aumento, relembrando, que é uma dupla camada de peritônio, que suporta a maioria das vísceras abaixo do estômago. E temos o aumento menor, que é uma continuação do peritônio, também, que suporta, liga o estômago ao fígado. Aqui temos, então, uma imagem do aumento maior, essa dobra, aumento menor e uma vista lateral. Do aumento menor e aumento maior. Lembrando que a gente pode observar aqui algumas vísceras que são peritoniais e outras são retroperitoniais. A gente vai explicar melhor adiante. Aqui é outra visão do aumento, então, só relembrando a sua origem, que é logo abaixo do estômago, seguindo inferiormente, aderindo as vísceras. Aqui a gente pode ver os ilhos, né? O colo ascendente, colo transverso e colo descendente. E o aumento menor está logo aqui abaixo, ligando o fígado e o estômago. Aqui nós podemos ter uma imagem mais clara do aumento menor, com o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatododenal. O aumento menor, ele sai da curvatura menor do estômago. E o aumento maior, sai da curvatura maior do estômago. Aqui é outra imagem, então, bem didática, do aumento menor e aumento maior. Vamos falar um pouco sobre o esôfago. O esôfago tem uma... Ele é influenciado por várias outras vísceras na sua mobilidade. Motilidade, ele tem influência do pulmão, do coração, da horta. E quando a gente inspira, o esôfago, ele se distende, se alonga e se torce. Acompanhando essa abertura na cipose torácica. Na motilidade, como a gente pode dizer, o esôfago, ele tem um peristaltismo, um movimento em onda, que inicia desde a sua parte superior cervical até a região abdominal, onde ele se liga com o estômago. Ele tem dois principais suportes, né, que não são exatamente ligamentos, mas são estruturas que fazem esse suporte do esôfago. O esôfago, que é a junção faringa esofágica, suportando o esôfago superiormente, e o ligamento ferenoesofágico, que é exercido pelo diafragma, né, está nessa região aqui, relacionado ao diafragma. Ele tem um papel de suportar o esôfago e também de funcionar como esfínter, para evitar que ocorra o retorno dos conteúdos gástricos para o esôfago. Com relação ao estômago, então, temos... E logo após o esôfago, então, temos essa ligação com o estômago, depois essa junção esôfago-gástrica. E aqui nas estruturas do estômago, fundo, corpo, região pilórica, que é bem importante lembrar. Quais são os ligamentos do estômago? O patogássico, que é aquele que eu referi no aumento menor, gastrofrênico, que liga o estômago ao diafragma, gastroesplênico, que é uma pequena ligação do estômago com o baço, e gastrocólico, que é uma... A curvatura maior... Liga a curvatura maior do estômago ao falo transverso. Como mortalidade, então, o estômago, ele apresenta um largo movimento devido a sua conexão direta com o diafragma. Na inspiração, o estômago desce, gira para frente e vira levemente no sentido medial. E a sua mobilidade é igual à sua motilidade. Então, como a gente falou lá em cima naquela divisão, né, do abdômen, aqueles quadrantes da região, hipogástrica, epigástrica. Então, os pontos de contato para se acessar o estômago, principalmente a região pilórica, é encontrado na face lateral esquerda de L2 e L3. O pilório, então, é localizado ligeiramente à esquerda, da linha média, 6 a 7 centímetros acima do umbigo. Quando o estômago está cheio, ele se move causalmente para 1 a 2 centímetros e 3 a 4 centímetros à direita. Então, aqui, trazendo outra figura que pode nos elucidar a localização do estômago. Repouso, então, essa região pilórica sobre as vértebras, né, está na altura, mas não está relacionada às vértebras. L2 e L3, né, e o seu início, ele está abaixo das costelas, principalmente a sétima e oitava costelas. Para a palpação do estômago e também do esôfago, nós podemos, no caso aqui, só estômago, tá? Nós devemos, então, posicionar os dedos logo abaixo do processo tifoide e empurrar caudalmente. Então, nós vamos ter, observar a mobilidade do estômago. E, posteriormente, nós devemos posicionar as mãos em concha abaixo do processo tifoide e tracionar superiormente. E daí, também, nós vamos poder observar a mobilidade do estômago. O pão móvel, ele está dentro da cavidade abdominal. Com relação à motilidade, como a motilidade é parecida com a mobilidade, o Dr. apenas posiciona as mãos abaixo das últimas costelas, ali, a palma da mão abaixo das últimas costelas, e os dedos logo abaixo, os dedos da mão contralateral, logo abaixo do processo tifoide. Então, ele pode observar a motilidade do estômago. Falando sobre o fígado, então, já falamos das estruturas do fígado, o lobo do direito, o lobo esquerdo, os principais ligamentos. Aqui, nessa imagem, a gente, só relembrando, então, nós temos o ligamento falciforme, o ligamento redondo, o ligamento coronário, acima, e, lateralmente, o ligamento triangular direito e o ligamento triangular esquerdo. Olhando, então, a parte visceral, né? Nós temos, então, o ligamento coronário, ligamento triangular direito, ligamento triangular esquerdo. Aqui, nós temos a incisura e o próprio ligamento redondo. O ligamento falciforme, que acaba se conectando ao ligamento redondo. E a fissura para o ligamento venoso, que está aqui. O ligamento coronário, ele conecta o fígado direto ao diafragma, sem a participação do peritone. E os seus prolongamentos laterais, são chamados de ligamentos triangulares direito esquerdo. O ligamento coronário e os ligamentos triangulares, são os principais ligamentos de sustentação do fígado. E o ligamento falciforme, ele tem a função de dividir os lóbulos direito e esquerdo. Por outra via, o ligamento hepato renal, tem também uma dobra peritoneal, e liga o fígado ao rio. Com relação à mobilidade, o fígado, ele tem um movimento amplo na inspiração, que o empurrará para baixo, para frente e para a linha média, como se ele fizesse esse movimento aqui. Escorrega para frente, para baixo e para o meio. E a motilidade do fígado é a mesma que a mobilidade. Aqui, então, nós também temos essa possibilidade de observar a localização do fígado. Ele começa... Então, a gente pode observar que a parte superior do fígado está aqui, no mesmo nível da quinta costela. E a sua parte inferior está... A maior amplitude, maior tamanho do fígado, está relacionado às últimas costelas. Segue desde a região hipocondríaca direita, passando pela região hipigástrica, e também hipocondríaca esquerda. Uma ponta da hipocondríaca esquerda, ainda se observa o fígado, ainda no nível da quinta costela torácica. E a borda inferior do fígado está ao nível de L1. Posteriormente, também nós podemos observar o fígado relacionado a T9 e T10, T10 e T11. Então, aqui a referência anatômica da forma escrita, que eu já falei. E aqui temos a vesícula biliar. Novamente, só relembrando que é uma estrutura em forma de pera, tem 4 centímetros de largura, e pode armazenar até 60 ou 50 ml de bile. Ela está bem aderida ao fígado, e tem uma relação íntima com o dodeno, porque o seu conteúdo vai se ligar ao dodeno, através do ducto colédico, na papela de Pater. Não há ligamentos relacionados à vesícula biliar, mas ela é bem aderida ao fígado, aderida pela própria fáscia do fígado ou peritone. Ela tem uma motilidade própria, que há uma pequena contração para o seu esvaziamento, e não encontrei registros, nem mesmo nos livros do Barral, a respeito da mobilidade da vesícula biliar. Bem, então, com relação aos pontos de contato, nós podemos encontrar o corpo da vesícula biliar ao nível da décima costela, e o ducto colédico, ele está posterior e medial ao corpo. Apenas uma referência anatômica. Com relação à confluência, a biliar, onde existe a ligação do ducto colédico com o dodeno, então, nós estamos em nível de L1. E a ampola de Pater, a nível de L3. Entre L1 e L3, então. O ducto colédico, como uma referência anatômica, ele está a dois centímetros à direita do umbigo. Como eu falei, então, nessa região, na décima costela, nós vamos conseguir, bem na região, então, epigástrica, quase hipopôndria, à direita, nós vamos conseguir palpar a vesícula biliar. Palpar, tendo essa relação, né? Exatamente, não se faz uma palpação sobre esta estrutura, porque ela está embaixo do fígado, mas esta é a região, é a referência para a vesícula biliar. Então, está na altura da décima costela, também, o ducto colédico na altura de T11 e T12, próxima a veia capa e o forame rumental. Esta é uma opção de palpação sentada e esta é uma palpação em decúbito dorsal do paciente. Falando, então, um pouco sobre o baço, que é uma estrutura bem importante na função de armazenamento de sangue e outras funções também. Ele tem uma aparência arrochada, o tamanho da mão, ele está embaixo das últimas costelas, não é das últimas, ele tem essa proteção das costelas, que está localizado na região do hipocôndrio esquerdo. Tem o seu tamanho entre 11 cm de comprimento e 7 cm de largura. Então, o baço, os principais ligamentos dele estão nesta região aqui, que é o ligamento gastroesplênico e gastrorenal. Espleno renal, desculpa. Gastroesplênico acima e espleno renal. Esses ligamentos fazem a principal estrutura de suporte do baço. Também, o ligamento gastrofrênico o ligamento plenicocólito esquerdo tem essa função, porque é onde o baço repousa, além de outras vísceras. A flexura esplênica do colo, por exemplo, é um local onde repousa o baço. O baço está principalmente relacionado ao pâncreas, mas, observando aqui nesta figura, nós podemos ver, ele também tem essa ligação com o estômago pelo ligamento gastroesplênico e ele está localizado um pouco à frente e lateralmente à parte superior do estômago. Como nós podemos ver aqui, também relacionado à oitava, nona e décima costelas. então, aqui está a parte escrita que eu acabei de falar, que ele está localizado pós-segras naturalmente na parte do abdômen, quadrante hipocômero esquerdo, entre a nona e décima primeira costela. Na parte superior do baço, está localizada dois centímetros lateralmente ao processo transverso de T10. com relação à mobilidade, ele acompanha os movimentos do diafragma, na inalação então ele se move para baixo e horizontalmente e quando o estômago está cheio ele é empurrado anteriormente e as afecções do colo, por exemplo, também atingem a motividade do baço. Se existe uma infecção do colo transverso, vai empurrar o baço superiormente. ele também tem uma motilidade que é uma pequena capacidade contrátil para ejetar sangue na circulação global, geral. Esses são os pontos de contato para a palpação. Como ele está relacionado à nona até a décima primeira costela, então se faz a palpação das estruturas posteriormente e anteriormente logo abaixo do gradil costal, então é curvando os dedos um pouco superiormente. Pâncreas. Então apenas relembrando, o pâncreas é uma estrutura que tem 15 cm de comprimento, 4 de altura e 2 de espessura. Ele tem função endócrina e exócrina. Endócrina ele secreta insulina e exócrina ele secreta enzimas digestivas para o pâncreas ele é enlaçado ele é envolvido muito pelo duodeno ele tem uma relação íntima com essa estrutura porque os ductos que tem função enzimática se ligam também juntamente com os ductos da vesícula biliar da ampola de fater onde então tem essa função de função digestiva. Então como eu falei existe muita relação do duodeno com o pâncreas o corpo o corpo do pâncreas ele é suportado pela flexura do duodeno jejunal e a cauda ela é conectada fragilmente ao baço não existe ligamento específico para suporte do pâncreas que na verdade o suporte é feito pelo duodeno flexura duodeno jejunal onde repousa o corpo do pâncreas e a cauda que é conectada muito fragilmente ao baço aqui nós podemos ver melhor esse posicionamento do pâncreas que está atrás do estômago aqui a sua cabeça envolta pelo duodeno repousa sobre a flexura duodeno jejunal que é essa daqui e está conectado ao baço por esses finos ligamentos com relação a motilidade e mobilidade não encontrei registros com relação ao pâncreas de motilidade e imobilidade mas existem algumas manipulações para o sistema basso-pâncreas com relação à anatomia topográfica então a cabeça do pâncreas repousa sobre o corpo de L2 e L3 e entre essas vértebras e o pâncreas também encontrado tecido adiposo que envolve a aorta a veia cava e a veia renal direita quando existe tumor do pâncreas se observa nos pacientes muito edema em membros inferiores sem que se consiga resolver porque essas estruturas venosas vão estar venosas e artéria também vão estar comprimidas para palpar o pâncreas então nós devemos posicionar a ponta dos dedos logo abaixo do processo chifoide por debaixo dos arcos costais como demonstra essa imagem aqui então estaremos palpando o pâncreas intestino delgado então relembrando que intestino delgado é duodeno de juno e ilio vamos começar falando do duodeno que tem a sua parte D1 é a parte pilórica D2 é a parte descendente D3 é a parte horizontal D4 é a parte ascendente que culmina na junção do odeno de junal relacionando então anatomicamente a parte superior a primeira curta que é a parte pilórica ela está situada anterior lateralmente ao corpo de L1 a parte descendente mais longa ela desce ao longo das faces direitas das vértebras L1 a L3 a parte inferior 6 a 8 cm cruza a vértebra de L3 e a parte ascendente que é a quarta parte tem aproximadamente 5 cm começa a esquerda de L3 e segue superiormente até a margem superior da vértebra superior com relação aos ligamentos então o dodeno ele tem principalmente o ligamento hepato dodenal para ser fixado ele o dodeno é um órgão retroperitonial na sua maior parte apenas 2 cm daquela primeira parte do dodeno que é conhecida como ampola ela tem mesentério então essa parte é móvel todas as outras partes do dodeno elas são imóveis porque são retroperitoniais e principalmente o único ligamento que faz essa suspensão é o hepato dodenal que a gente já viu anteriormente eu posso mostrar aqui novamente esse ligamento aqui o hepato dodenal que a gente pode ver essa parte pilórica sendo aderida ao fígado aqui a gente pode ver um esqueminha do dodeno as suas partes e as relações com as héteras L1 L2 L3 L4 até L4 usando L3 a parte superior sendo um pouco mais acima obviamente na parte da ligação do dodeno gejunal outra estrutura que suporta o dodeno é o músculo suspensor do dodeno que se chama músculo de trás que ele faz parte dos pilares do diafragma então ou pelo menos ele tem uma sequência com os pilares que está próximo aos pilares do diafragma ele envolve também o esôfago está relacionado suspende a flexura do dodeno gejunal do dodeno com relação a motilidade então o dodeno tem o seu peristaltismo e também a motilidade ela pode ser percebida como um pequeno fechamento entre as partes D1 a D4 durante a expiração e com relação a mobilidade como muitas partes do dodeno são imóvel a parte que é móvel que é a parte superior 3 cm distais da parte superior desculpa os 2 cm anteriores de D1 são móveis e eles acompanham o fígado então quando existe a inspiração há um rebaixamento e uma medialização do dodeno e esse então é o ponto de contato o doutor apenas posiciona a palma da mão e os dedos também nesta região epigástrica e umbilical para sentir a motilidade e a mobilidade do dodeno falando do jejuno e hílio então que é a outra parte do intestino delgado começa na flexura do odeno jejunal o jejuno é 2 quintos do intestino representa 2 quintos do intestino e o hílio 3 quintos do intestino juntos eles podem ter entre 6 e 7 metros e eles possuem medentério que inicia justamente nessa junção do odeno o jejumal e vai até a conexão do hílio com o seco então exatamente o que eu acabei de falar está escrito aqui e exatamente o jejum no hílio os seus principais suportes são o mesentério que funciona como um ligamento aqui essa imagem não está boa mas foi a única imagem que realmente nos mostra a raiz do mesentério de onde ela é proveniente então a gente pode observar que está bem relacionado com a flexura do odeno jejunal exatamente onde ela inicia e vai até a junção do hílio com o seco e essa ela é aderida a essa região e ainda possui um prolongamento como um leque que tem até 15 centímetros e toda essa bainha se liga no intestino delgado jejum e hílio como a gente pode ver aqui toda uma bainha que se liga ao intestino e vai até a junção do hílio com o seco o intestino grosso ele possui o seu próprio mesentério depois a gente vai falar um pouco sobre isso e ele é um pouco diferente do mesentério do intestino delgado com relação a motilidade jejum no hílio apresentam peristaltismo e a mobilidade é sempre no sentido horário é mais perceptível durante a expiração o ramo ascendente se move da esquerda para a direita e o ramo descendente se move da direita para a esquerda como a gente pode observar aqui nessa figura durante a expiração então existe essa mobilização no sentido horário por isso que as técnicas do hílio de jejum são sempre no sentido horário exatamente como demonstra nessa imagem vamos falar um pouco também dos colons lembrando aqui colom ascendente flexura hepática colom transverso flexura esplênica colom descendente colom sigmoide e reto então a primeira parte do intestino grosso é o seco ele tem aproximadamente 7 cm de comprimento ele situa-se na fossa helíaca à direita e é onde também se liga o hílio e junto com o seco também está relacionado o apêndice vermifólico a gente pode ver aqui o apêndice a ligação com o hílio e aqui é chamado um mosto ileal tá que e alguns autores falavam de ser um freio né pra evitar que o conteúdo retornasse pra o hílio mas na verdade não tem essa função os principais ligamentos então na verdade são as pregas secais que a gente pode observar aqui também as tênias funcionam com certo suporte para o seco todo intestino todo intestino grosso vai ter as tênias como a gente já viu em outros vídeos e aqui também no seco particularmente a gente pode ver essa prega secal aqui abaixo que funciona como um ligamento o apêndice por outro lado ele tem mesentério que se chama mesoapêndice que tem essa forma triangular bem falando das relações anatólicas dos colons iniciando com o seco que é essa pequena parte aqui do colom ascendente no intestino grosso então anteriormente ele é contido pela parede abdominal e posteriormente ele repouso sobre o peritono paretal dos vasos ilíacos externos o ligamento inguinal o músculo psoas e nervo femoral e genito femoral lateralmente tem as partes moles da fossa ilíaca e parede abdominal e medialmente tem as alças intestinais do intestino delgado o apêndice vermiforme então ele anteriormente tem a parede abdominal também que é apenas essa pequena estrutura aqui repouso sobre a fáscia ilíaca músculo psoas e peritone muito parecido com o seco lateralmente ele tem a face inferior do seco e inferiormente vasos espemáticos e vasos ilíacos externos o seco e apêndice estão nesta região lateral esquerda inferior também podem ocupar essa região inguinal direita entre uma e outra e essa é a palpação então para seco e apêndice justamente nessa região lateral inferior essa região inferior da divisão lombar direita certo quase que também região inguinal direita aqui está localizado o seco e o apêndice aqui então nós temos o colo ascendente colo transverso e colo descendente bom aqui nós temos o colo ascendente que é a segunda parte do intestino grosso aqui nós vemos a flexura hepática que ela está tracionada para cima e outra estrutura importante aqui é o sulco para cólico direito nesse sulco é como se o intestino grosso emergisse posteriormente antes de fazer antes de dobrar antes de realizar a flexura hepática praticamente quem sustenta o intestino é o seu próprio mesentério que a gente pode observar aqui é o mesocolo certo e ele é um pouco diferente do mesentério então aqui temos a flexura hepática o sulco paracólico o colo transverso então essa parte superior do intestino mais longa e a outra detalhe importante é que o colo transverso ele é uma parte do intestino que está dentro do momento maior o intestino ascendente e descendente eles são partes do intestino retroperitoneais quem sustenta então o intestino principalmente essa parte transversa é o próprio mesocolo transverso e também tem o ligamento frenocólico que conecta essas flexuras aqui tanto a flexura hepática quanto a flexura esplênica ao diafragma a raiz a raiz do mesocolo transverso situa-se ao longo da margem inferior do pâncreas e é contínua com o peritono parietal sendo então livremente móvel por isso que existe uma técnica para colo transverso também específica para realizar a mobilidade do colo transverso a posição do colo transverso é variável podendo variar o nível do umbigo que é a vértebra de ART no entanto em pessoas muito altas o colo transverso pode se estender até a pélvica estou aqui demonstrando este aqui é o ligamento frenocólico que tem o direito e o esquerdo que fazem a sustentação do colo transverso e flexura hepática e esplênica demonstrando aqui que o colo transverso está dentro do aumento maior e os colos ascendente e descendente não são reto-peritoneais aqui demonstrando então essa técnica para o colo transverso a palpação existe uma técnica mas não é o caso agora de realizar a técnica estou demonstrando apenas aqui a palpação do colo transverso e o colo sigmoide o colo sigmoide ele já volta a ser uma parte do intestino peritoneal então ele também tem essa sustentação a partir dessa circulação e essa é a palpação do colo sigmoide exatamente contra lateral na palpação da junção e do secal então quase na região inguinal direita comunicando um pouco com a região lombar a região inferior da região lombar direita e as relações anatômicas então dos colos então do colo ascendente as relações anatômicas anteriormente tem a parede abdominal e a face inferior do fígado posteriormente tem a fossa helíaca fossa lombar extremidade inferior do direito lateralmente tem a parede abdominal do diafragma que é nessa região e medialmente comunica ou se relaciona com o uretero direito vasos gonadais alças intestinais do intestino delgado e porção inferior de D2 a flexura hepática então ela se relaciona com o fígado rim direito diafragma ligamento perno cólico direito e também D2 o colo transverso ele está relacionado bastante com o fígado curvatura maior do estômago as porções do dodeno de D3 e D4 jejum no hílio inferiormente vão estar aqui abaixo cabeça do pâncreas também e rim esquerdo e posteriormente rim esquerdo a flexura esplênica que está aqui anteriormente ela é relacionada com a curvatura maior do estômago superiormente temos o vaso e lateralmente diafragma e parede abdominal e costelas o colo descendente que é nessa região lateral e anteriormente temos as alças do intestino delgado e posteriormente a borda lateral do rim e parede abdominal o colo o colo sigmoide se relaciona com o jejum no hílio também intestino delgado posteriormente face elíaca face de tou de vasos elíacos externos e inferiormente margem medial do músculo soa esquerdo e termina no reto os rins tem o formato oval eles são órgãos retroperitoneais e estão localizados ao nível das fértebras de T12 até L3 o rim direito está 2 cm mais baixo que o esquerdo provavelmente por causa do fígado e eles estão suspensos basicamente pelo hilo renal eles não possuem ligamentos que sustentam ligamentos próprios para sustentação dos rins com relação a motilidade mobilidade desculpa cada rim ele pode se mover de 2 a 3 cm em direção vertical durante o movimento de respiração profunda aqui nós podemos ver o rim na sua localização a parte superior então está relacionada às últimas costelas e o e as outras partes do rim com T12 até L3 o rim direito está mais baixo o rim esquerdo é mais superior então não há muitos ligamentos o que suspende o rim é o próprio hilo a sua fáscia parinquimatosa que é a própria fáscia do rim e essa gordura que está localizada na região ao redor do rim que é chamado de de gordura para renal então nós temos a fáscia renal gordura para renal e o hilo que fazem a sustentação dos rins então com relação às relações viscerais anteriormente então temos o fígado dodeno e o cólon ascendente o estômago baço e o pâncreas jejum e cólon ascendente estão à esquerda o quadrado lombar pode ser encontrado inferior e posteriormente o diatragma pode ser visto superior e posteriormente qual é a mobilidade do rim então ela é principalmente relacionada com o movimento respiratório o pólo superior é empurrado no sentido anterior ou seja ele se inclina ele roda se move medialmente e ainda desce né então é uma ele desce inclina e roda desce inclina e roda e a motilidade é similar à mobilidade apenas sem inclinação anterior do pólo superior para a palpação do rim apenas então na teste de motilidade é posicionada então as mãos abaixo do logo abaixo do final do glúteo postal e espera-se para ver a motilidade dos rins não é feita uma pressão muito grande né mas empurra o intestino supermedialmente em direção ao ombro então quando sentir o pólo inferior do rim rebele a pressão sobre o intestino delgado essa é a motilidade do rim e também é a forma de realizar essa avaliação da motilidade embora que para a palpação dos rins o contato seria posteriormente né mas por eles estarem relacionados às costelas e também tem outros músculos é difícil palpar os rins posteriormente tchau 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 Obrigado.